Música Vamos começar o programa de hoje mostrando que um boi de 300 quilos que ama comer bolacha. Pois é, o animal tem 4 anos de vida e criou uma linda amizade com a dona dele, lá em Santa Fé, no noroeste do estado. Música Cara feia, grandão, é de botar medo. Música Que nada, isso é só para chamar atenção. Música Calma, que o boi é manso. Esse é o neném, que foi adotado pela Daiane Ainda Bezerro. É que logo que ele nasceu, foi abandonado pela mãe. Meu pai estava com várias vacas que estavam assim no período de gestação e várias abandonavam, não tinham leite. E ele foi um desses casos, onde meu pai, para não deixar o bezerrinho morrer, levou para casa para a gente cuidar. Só que meu pai levou assim sem esperança, meu pai levou por levar para não deixar morrer no pasto. E foi onde tudo começou. Tratado na mamadeira, com muito carinho e no pátio do sítio, o bezerro mais parecia um bichinho de estimação. Aprontava um monte. Entrava dentro de casa, já achava a porta aberta, pegava a roupa no varal, mastigava a roupa, corria atrás dos carros, tudo ele aprontava. Comia os catálogos da plantadeira, tudo que você imaginava, e mastigava a roupa toda se ele estivesse andando no terreiro. Não dava sossego. Não dava sossego, não dava sossego. Saísse para fora e ele estava atrás igual cachorro. Essas fotos são do neném com quatro meses, sempre com a Daiane por perto. Uma amizade que só foi aumentando. Uma troca de carinhos que dura até hoje. O problema é que o neném foi crescendo, crescendo e o quintal ficou pequeno para ele. O destino então foi o pasto. Aqui tem espaço para aproveitar. Ela também tem comida à vontade, apesar de que o cardápio do neném é bem variado. Você já ouviu falar de boi tratado na base da bolacha? Pois é, o bichão não nega um bom biscoito. Um dia eu estava comendo bolacha, falei assim, vou oferecer para ele, será que ele vai comer? E ele gostou. Só que daí, como ele era muito arteiro e corria atrás dos carros, sempre que ia chegar a visita, minha mãe falava assim, vai prender o boi. E eu, como que eu vou prender esse boi? Eu dava a bolacha para ele como tática. Eu falava, vem neném, vem comer a bolacha. E ele vinha, me seguia comendo bolacha. E com o tempo foi passando, o gosto dele pela bolacha só foi aumentando. Quando meu pai trouxe ele para cá, eu vim e trouxe a bolacha. Falei assim, se ele me reconhecer, ele vai lembrar da bolacha. E foi o que aconteceu. Lá vai a Daiane, com o pote cheio de biscoitos, dá de comer para o seu bichinho de estimação. Aqui ela tem que ficar sem a máscara, para o neném não estranhar. E ó, não precisa chamar duas vezes. Vem neném comer bolacha, vem. É comida dada na boca. O boizinho é esfomeado. É uma atrás da outra. Ele prefere bolacha doce ou salgada? Salgada. Doce assim não é muito forte dele não. Ele come, só que se ele pudesse preferir, seria salgada. Que eu acho que foi a primeira, né, que ele experimentou com o do bebezinho. E um pote desse aí ele come rapidinho. Come. Se duvidar, tá dois. Ele adora. E ai de quem ousar atrapalhar a refeição. Nosso repórter cinematográfico Rafael Silva, que o diga, foi pedir para interromper um pouquinho a distribuição de bolacha. E aí, levou um carreirão do boi. Ai, ai. É, essa foi por pouco. O boi de 300 quilos só fica calminho, calminho, com a dona por perto. Aí, desse jeito, até eu me aventurei em alimentar esse grandão. Mais do que bolachas, o que não falta por aqui é amor. Um sentimento distribuído em farta quantidade. E que alimenta essa relação entre a dona e o seu animal de estimação. Até quando vocês vão ficar com o neném? O que vai ser do neném daqui pra frente? Pra mim, eu quero que ele fique aqui até os últimos dias de vida dele. Só que se dependesse do meu pai e do meu irmão, já tinha virado churrasco. Já tinha ido embora há muito tempo. É uma luta constante lá em casa, pra ele não vender, pra ele não trocar. Meu amor por ele é muito grande. E o amor é isso. Eu falo que o amor que eu sinto por ele, ele tem por mim, é o amor mais verdadeiro que eu já vi de um animal. Porque eu amo muito esse boizinho. Vai ser sempre o meu neném, sempre o pequenininho. E aí, o quanto eu tiver vivo e poder lutar pra ele não morrer e não virar churrasco, eu vou estar aí lutando. Ai meu Deus, é cada uma que a gente vê, né? E você é proibida de dar bolacha pros nossos cachorros. Os nossos cachorrinhos, né? E você é proibida de dar bolacha pros nossos cachorros. E você é proibida de dar bolacha pros nossos cachorros. E você é proibida de dar bolacha pros nossos cachorros. E você é proibida de dar bolacha pros nossos cachorros.